Poemas inéditos de Selma Luani. Poema número 71. Ana. Era uma vez uma menina tão ingênua, quase tolinha, mas curiosa e viva. Ana era o seu nome. Tímida ela era também. Não se abria, não se revelava, talvez por insegurança, medo ou desconfiança, talvez. Tinha os seus defeitos, Ana, mas acima de tudo uma virtude que a guiava e realçava. Determinação era a sua divisa. Ana crescia com seus poréns, mas entendia que longe queria ir, e nos seus propósitos era firme, o seu futuro, o seu horizonte. Nunca deixava de sonhar. Os sonhos vitalidade lhe traziam, mas divisava do real o onírico, para não cair da sua harmonia.